Fiquei bem impressionada com essa alta de quase 100% no número de casos da variante Delta. A gente tem 570 casos confirmados, por quê? Porque a gente não faz sequenciamento, né? Mas o que isso aqui significa? Qual é a gravidade? Isso aí significa o que a gente já sabe, assim, extra, né? Que essa nova variante, ela tende a se tornar dominante. Então, só, na verdade, só está acontecendo isso agora, esses números vindo à tona, porque está fazendo o diagnóstico, tá? Está tendo um cuidado maior. Mas se for aprofundar para sequenciar, além daqueles casos que vão à busca, à procura, isso o número é muito maior. E a tendência é essa, Fabiola, não tem para onde correr. Essas novas variantes chegam com uma capacidade maior, tá? E aí, o que é que acontece? Tende a ocupar o espaço, a se tornar dominante. Isso é o que mais nos angustia, porque quanto mais novos vírus falham pelos nossos corpos, pela população, maior a chance de gerar mutações complementares, entende? Variantes novas. E esse é o cuidado que a gente precisa ter. Que a gente não pode esquecer que a gente tem apenas 20 e poucos por cento da população imunizada completamente. Então, isso ainda é assustador para nós. A gente não tem como esquecer uma possível terceira onda com uma nova variante espalhando loucamente e com um percentual de vacinados tão baixo. Entende? Isso para a gente é assustador, assim. Dá uma angústia enorme, assim, para nós cientistas, assim. Não tem como fugir disso. Agora, alguns pensando que a solução para lidar com essa variante delta seria a terceira aplicação da vacina. É esse o caminho? Não. Esse é um caminho que a gente sempre discute laboratorialmente. Isso é uma coisa que a gente sempre vai discutir. Vamos precisar fazer testes de reforço. A gente está sempre fazendo testes, sabe? A gente nunca para. Mas isso não é uma questão política pública. Por quê? Olha só. Até então, nós sabemos que as duas doses funcionam. O que a gente precisa nisso daí é imunizar em massa o mais rápido possível com as duas doses. Uma, que é o caso da Janssen. E as ações não farmacológicas. que é a intraparticipação social, política, mídia, nossa da comunicação, né? De chegar para, olha, nós precisamos manter um distanciamento para evitar o lockdown. Tirar máscara de forma alguma. Mas isso é um processo, é um trabalho de conscientização social que, infelizmente, nós não temos e deveria vir do governo federal, que é a força maior para chegar na população. Tá? Mas, assim, essas novas variantes, ela tende a espalhar-se, sabe? Loucamente. É uma capacidade de transmissão, Fabiola, que é surreal. É incrível a mudança. A gente fala nessa parte, vamos falar nessa parte biológica, não vou entrar em detalhes, mas a mudança que ela faz na chave, sabe? Para encaixar na fechadura perfeito e entrar rapidamente na célula. A estratégia é que ela fique em nosso corpo para parecer que nós não estamos infectados e aí a gente perde o cuidado, por exemplo, tira a máscara e passa para outras pessoas. Então, isso é muito claro, assim, para nós cientistas, que a gente não tem como fugir das ações não farmacológicas. O uso da máscara, Fabiola, é uma das ações... Eu sempre digo, pessoal, se você quer ter uma ação de amor pela sociedade, use máscara. Uma das ações mais eficientes que tem. É.